Bom dia a todos Olha esse cara Sai essa merda ou não faz zoom? Olha que eu quero fazer zoom e isto não faz zoom Gravity waves Bem, eu espero que isso fique assim Bem, obrigado, galera Obrigado por estar aqui Eu espero que vocês continuem Obrigado por assistir Eu vou voltar Está escuro Hello 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 Aqui E aí, todo mundo, boa tarde e bem-vindos de novo, espero que você esteja bem, obrigado muito por estar aqui, olha isso, olha isso, olha isso, vou me zoom in, bom, eu espero que a câmera, bom, eu tenho alguns problemas com a câmera, a última foto que eu fiz fiz, porque eu encontrei porque estava fococando, bom, dentro de minha terra, havia algum fogo, vamos dizer, dust particles, eu tenho que abrir minha câmera para limitar, acredito que não, mas eu fiz, bem, eu estava esperava ter uma melhor vista, mas não é bem, mas você sabe, ela chegou aqui alguns minutos atrás, porque eu estava cuidando de algumas outras pessoas em casa, não esqueça de pressar o like, se você gostou do meu conteúdo, por favor, mas, no final, eu vou fazer uma viagem muito grande, como é isso, permite se Bom, eu vou colocar um novo posto lá, mas, como alguns de vocês já sabem, eu desejo, desejo comprar um bicicleta, um bicicleta, um bicicleta que me ajudou a ir até o top da minha cidade, para fazer o que eu estou fazendo aqui, mas com uma boa vista, com toda a cidade, fazendo a cidade, mas é muito longe de mim, como eu sei, eu não posso fazer um lucro de YouTube, a YouTube, um, o último dia, eu vou fazer um recado que eu fiz, um recado de 24 euros, em revência, um So Like always I've been counting on you the 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 some of the kind and gentle Donations, I don't know if I wasn't for that Muito obrigado Muito obrigado Eu já disse isso Eu acho que ontem Mais ou menos 300 euros De as novas As novas Então O bicicleta Infantilmente não é muito barato Eles são mais baratos Mas não é muito barato Incluindo o tamanho Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Mas eu sou um homem Para mim Não é recomendado Os pequenos Os pequenos Os pequenos Necesse algo melhor Um pouco E eu vou tentar comprar um novo Um segundo Um... Eu fui para comer Um... I'm hoping to see the sun again, but unfortunately, the sun has already gone. Yeah, I'm going to call it for today. I'm not going to make a video too big. It isn't worth it. It's going to keep you here too long. I don't know if it's focused. No, it's fine anyway. Okay. This is it, guys. Thank you so much for being here. You know, if you wish to give me a hand to be... I already saved, like I said, 300 euros. On my way to get at least more 600 or something like that. I really appreciate it from the bottom of my heart, the kindness and generosity of some of you. But if it wasn't for that, I don't know. Okay. Thank you so much. Once again, you know, links in the description. PayPal. Or buy me a coffee. Works more or less the same way. I don't know if you have any other app. Please let me know. Or you can contribute through YouTube, let's say, with a membership or a sticker or whatever you want to say it. I really appreciate it from the bottom of my heart. Meanwhile, this is it, guys. Thank you so much for being here. Hope to see you tomorrow with a better sunset to show you. Okay. Love you all. God bless you. Be safe. Bye-bye. Peace. 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 Peace.